A FEIRA DE SÃO MATEUS Como é que tem sido a adesão este espaço, cheio de M&M's? A adesão tem sido muito boa, claro que é uma barraquinha que chama a atenção, são 2kg de M&M's, não se vê em qualquer sítio, as pessoas gostam e vêm sempre tentar perceber como é que funciona. Quem é que adere mais, os miúdos ou os grudos? Claro que os miúdos adoram a ideia de levar 2kg de M&M's para casa, depois os pais que venham jogam e tentam a sorte. Todas as noites saem em várias caixas, depende também das pessoas que apostam e dos números, claro, e da sorte. Explique-nos um pouco como é que funciona este jogo de M&M's. Escolhe um número, se o nome que escolher sair na roleta, após parar, recebe uma caixa de 2kg de M&M's. Caso contrário, recebe sempre um esclatinho mais pequeno. E a FSM TV tem direito a apostar? Claro. Vamos a isso? Vamos tentar a sorte. Posso parar a roleta? Quando quiser. Vamos ver o que vai sair o set. 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 Vamos ver o que vai sair o set.